O que é a tarde que eu vou apresentar? O Ruben estava também no Jans Network e disse que nos liga não só para os papéis, mas também para nós cantarmos, sabroso, turco e riqueza que a liga tem. Então, quase, quase começam a cantar um cantinho apenas no pavimento. Mas o vídeo que eu vou mostrar, eu estava no pavimento também, com a sua mãe, com a sua mãe, com a sua mãe, com a sua mãe. Então, eu vou fazer isso e eu vou fazer isso juntos. Então, eu vou fazer isso e eu vou organizar. Nós estamos aqui em 2009 com o hobby que vai tomar um lugar com uma crise financeira. O que você tem um mensagem para nós, Anteanos Nambibar aqui na Holanda? Para Anteanos Nambibar aqui na Holanda, eu quero dizer o seguinte. Um, eu quero sustentar o outro, esse é o número um. Isso é o que é bom, só para nós, de rentar e organizar, para nos sustentar e ajudar a gente que a porta não tem muito grande. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Ajuda e a gente que não tem possibilidade para fazer isso. O que não tem também o que há para a gente que cresce em uma comunidade aqui na Europa. Não só na Holanda, mas na Europa. De quatro pontos, tá? O que não está positivo. O que não está a stop de quebrar outro. Então, o que não faz se o enro é muito bom. Dizem os meses, a gente vai fazer a gente um complimento. Mandar uma e-mail, mandar uma carta, ou ir para a um bíblia e fica uma coisa que 생각asse. Para as pessoas também se sentem orgulhosas de uma comunidade aqui, que ainda não tem lugar para nós. E número cinco, a raça turcosa, com amor e por Deus em frente. Não sobra nada para a raça de homens. Eu digo assim, com o outro, sempre com Deus em frente, para você crescer e para você render. Não sobra nada para a raça turcosa, como antianos e arubanos, por trás, e nós fomos orgulhosos de estar antianos e arubanos. E o reino holandês aqui. Não sei agradecer, eu venho a entrevista aqui. Obrigado. 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 Obrigado.